Ela vem tap tap... Ela vem no pau de perna aperta Que legal Que fenômeno Ai sensacional A periquita dela no meu pau Que legal A periquita dela no meu pau Vem me botando, catucando a minha tcheca Vem me botando, catucando a minha tcheca Hoje eu só vou te dar Porque tu é melhor que meu ex É o barulho que faz na sua canta Quando eu tô de quarto vendo tu botar É o barulho que faz na sua canta Quando eu tô de quarto vendo tu botar Vem me botando, catucando a minha tcheca Vem me botando, catucando a minha tcheca Soca firme, soca firme, soca firme tudo nela Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu corpo Vem me botar maca, tocar na minha tcheca Vem me botar maca, tocar na minha tcheca Soca firme, soca firme A periquita dela no meu corpo Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu corpo É DJ Erickson, o bravo